Paulo e Silas Paulo e Silas Paulo e Silas Nós não sabemos o hino que eles louvaram Podemos imaginar que foi um lindo louvor Com o coração quebrantado O céu, o Pai, escutou As portas se abriram Paulo e Silas O Senhor soltou Aleluia Tu és lindo, Deus Paulo e Silas Louvaram O terremoto surgiu Paulo e Silas Louvaram 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 As portas se abriram Louvaram As portas se abriram Louvaram O melhor está por vir Louvaram Nosso Deus está aqui Louvaram Louvaram Que as portas se abriram Louvaram Com o melhor está por vir Louvaram Nosso Deus está aqui Louvaram Louvaram Louvaram